E aí, senhores e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal são bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, vamos jogar aqui Bad Wars. E, mano, hoje eu tô aqui pra quê? Pra quê? Porque eu tô com uma coisa muito, muito, muito inédita pra vocês e muito, muito feliz por isso. Por quê? Galera, seguinte, mano. Ao longo desse vídeo, vocês vão ter que procurar um código de desconto, né? Na verdade, não. Não vai ser ao longo do vídeo, ó. Quem for na loja do Sky Minigames e digitar Sr. Pedro, tudo maiúsculo, vai ter um desconto de 100 reais, né? Num VIP, ou sei lá, alguma coisa aqui com 100 reais. Você pode pegar isso, tá ligado? Então, quem for primeiro consegue, mano. Não sei, né? Deixa o vídeo rolando aí e vai lá, mano. Vai lá ver se você consegue por um código, beleza? E se não der, porque basicamente alguém já pegou. Então é isso, galera, nesse vídeo aqui eu tô dando pra vocês VIP, né? Basicamente. Por quê, mano? Tipo, é 100 reais. Então, a gente vai comprar um supremo. Não sei, eu não sei quanto custa o VIP aqui, mas... Mano, o Sky Minigames tá te oferecendo isso pra vocês, então é nóis, tamo junto. Sky Minigames, é só colar aqui e jogar comigo, é nóis, tamo junto. Mas é isso, pessoal. Mano, o código é simplesmente isso. Sr. Pedro e vocês já vão ter VIP, mano. Muito fera, né? Não, você tem que ir na loja e tal e tudo mais. Pegar o desconto, colocar o link de vocês e... Mano, deixa muito like esse vídeo pra ter mais sorteios assim e tal, que eu vou ficar muito feliz, fechou? Que isso? Mano! Que hit é esse? Que hit foi esse? Que hit foi esse? E galera, outra coisa muito importante. Se inscreve no canal, tão chegando a nossa queridíssima e maravilhosa meta de... Dois milhões de inscritos, sim. Mano, mano. Dois milhões aí é muita coisa, juro. Calma. E... Boa, boa, fechou. Vamos ver, vamos ver o hit desse cara. Mano, mas que ele tava tirando muito hit, ele tava. Juro pra vocês. Bom, a gente vem aqui, 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 aqui. Fechou. Boa, já levei uma cama. E é isso, galera. Mano, tipo assim, ó. Colem aqui no Sky Minigames, joguem comigo e tudo mais. E, mano, é isso. Tipo, véi. Quanto mais pessoas vão começar a jogar aqui, mais sorteio a gente vai fazer esses descontos e tudo mais. Login e os administradores deu esse negócio pra vocês. Então, mano, não perde tempo, cara. Não perde. Beleza? Bom, eu acho que eu vou ter que levar alguma ilha de novo. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui, ó. Só brincadeirinha, vai. Oi, amigo. Oi, amigão. Que isso? Machado? Aí não pode, né, parça? Deixa eu vir aqui. E aqui. Nossa, eu ainda usei a ilha do cara pra me encantar, véi. Calma. Ô, 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 ô. Ô. Olha o cara, mano. Nossa, o cara sumiu. Bom, é o seguinte. Volta pra sair desse que a gente perca tudo. Mas, beleza. A gente, mano, a gente se encantou na ilha do cara. A gente, mano. Que isso, mano. Tô forgando, hein. Bom, a gente vem aqui. Pegar as esmeraldinhas. Vamos que vamos. Galera, é isso, véi. Se eu vou despegar 2 milhões de inscritos, por favor, se inscreve no canal. Bom. Falta levar aquele azul. Nossa, a gente tem que fazer um ponto? Que idiota. Tipo, ele só tá gastando... Nossa. Que isso, mano. Pra que fazer isso? Não tem o porquê fazer isso, eu acho. Bom. Sei lá, né. Vai entender o cara. Fechou, então. Deixa eu vir aqui. Pegar mais item. Isso, isso. Ok. Junta aqui uns minérios. E, mano. Eu acho que eu vou lá no meiozinho de novo. E eu vou pegar mais coisas. Mano, meu Windows tá toda hora pitando. Vim, 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 vim. Ficando puto. Puto. Olha os pearls. Seguinte, eu vou pegar aqui. Fechou. Vou pegar mais esmeraldas se tiver. Boa, galera. Já deve a gente fazer a calça de Dima, mano. Nossa, fechou, mano. Já levei duas ilhas, pá. Tá ligado, mano? Que isso, mano. E aí, irmão? Coloca aqui se for pá mesmo. Não é o pá, né? Não ganha de mim, não. Bom, a gente vem aqui. Olha o rostinho ali, ó. Só dando um rolezinho. Só dando o piãozinho dele ali. Pera aí. A gente vem aqui. Fechou. Tamo com cinco Dima, mano. Vou ver o que eu já faço. Já vou colocar minerador lá naquele... Que bate rápido. E vou colocar minérios. E fechou. A gente vem aqui, ó. Boa. Boa. Fechou, galera. E vai. Pra não falar que eu não fiz nada, eu coloco isso aqui de cura. Isso, isso, isso. Isso, isso. Fechou. Guarda duas aqui. Pega mais três Dima. Coloca isso aqui, ó. É uma cilada, Biro. E já era. Agora vem aqui. Compro isso. Guardo isso. Guardo mais isso. E ando com isso. Fui. Vamos, Ruxa. Seguinte, galera. Eu não sei quem levar. Eu não sei quem levar. Vou levar o verde. Tá meio ousado. Tá bem ousadinho esse verde, tá ligado? Eu não tô curtindo muito ele. Ele vem me enfrentar e tudo mais. Calma, é boa. Tá, amigão. Vou colocar só uma, tá? Só de leve. Bom, fechou. Cara, não adianta, irmão. Não tem como não, parça. Tamo junto. Bom. Oi. Tchau. Obrigado pelo Zitter, irmão. Bom, galera. Fechou. Mais dois rimas aqui. O branco não tá na partida. Sério que... Ah, tá. Isso aqui que você tinha sobrador, eu ia ficar puto. Bom, beleza. Pegar mais rimas. Eu vou encantar minha armadura agora. Juro. Deixa eu ver aqui. Mano, tá muito fácil ganhar Bad Wars aí. Que isso, né, mano? Tipo, muito mais fácil do que eu imaginava. Deixa eu ver aqui. E fechou. 40 segundos ainda. Tá, tô com mais 8 esmeraldas, velho. Nossa, eu não caio no Void nessa partida. Eu tô feliz. Juro que eu tô muito feliz. Pera. Vai dar pra armadura? Não é a armadura? Vai dar pra armadura e não sei o que mais. Deixa eu ver... Qual que é isso aqui? Botamos com o Haste. Deixa eu vir aqui, aqui. Agora eu venho aqui, ó. Compro isso. Ih, tão quebrando a cama ali, mano. Eu vou brincar. Calma aí. Tá. É só eu elogiar. É só eu falar que eu não morro no Void ainda. Porque o Void me chama, velho. Juro. Ai. O que que ele falou? O cara tá louco ali. A gente tá chamando alguém de Izzy, mano. Ai, se for eu. Deixa eu vir aqui, ó. Pegar meus itens tudo de volta. Ah, fazer isso. Vou, galera. Partiu, né, meu irmão? Partiu, né, meu azulzinho ali. Ser feliz. E é nóis. Vou ativar pra cá aqui, ó. Vou por aqui mesmo. Vamos lá, galera. Ah, é o azul, né? A Laura aqui é só. Eu tô moscando, Júlio. Vamos que vamos ganhar isso aqui. Vamos que vamos. Tudo mais. Calma. Olha ele lá. Tá voltando desesperado. Eu vou brincar muito com esse cara. Eu juro por tudo. Deixa eu vir aqui. Ei, amigão. Foi mal, Johnson. Mas... A vida não é desse jeito. Ah, vou errar. Um pouquinho mais perto aqui. E aqui pra garantir. Tchau, amigão. Boa. Então, o que eu posso fazer com essa cama aqui, velho? Tipo assim... Tá muito fácil. Tá ligado? Muito easy. Calma. Ah... Vou brincar com esse cara um pouquinho só. Deixa eu ver que eu posso par aqui. Ô, ô, ô. Que isso? Foi assim que eu te ensinei, não. Não é assim que eu te ensinei, não, parça. Fica aqui, ó. Suavão. E aí, mano? Eu acho que esse cara é hack. Eu acho que esse cara é hack, velho. Eu juro. Eu vou quebrar a cama dele só pra garantir, mano. Pera. Mas eu acho que esse cara é hack, velho. Juro por tudo. Oi. Eu acho que ele é hack, mano. Quebra aqui. Isso. Oi. Oi, amigo. Tudo bom? Tá. O cara é hack, ó. Mano, eu sou muito bom. Juro. Eu levei quatro camas. Caraca, velho. Em pouco tempo, mano. Joguei muito essa partida. Galera, mas é isso. Espero que vocês tenham ficado felizes. Alguém que... Tipo, quem conseguiu pegar o VIP, alguma coisa na loja lá. Deixa nos comentários. Ou no Twitter, no Instagram, no Facebook. Me chama lá. E é isso, mano. Muito fera mesmo essa atitude do Sky. Então cola aqui jogar Badgeors, Gaggors, Skyors. Tudo mais que comigo. Eu tô aqui direto. Vocês estão ligados. E é isso. Deixa muito like nesse vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Beijão. Abraço. Amo vocês. Caramba, eu tô chegando a 2 milhões de inscritos. Eu quero que todo mundo se inscreva. Todo mundo manda pra todo mundo o canal. Sério. Por favor, galera. Vamos chegar nessa meta. Dei um presente pra vocês. Então, por favor, me dê esse presente, cara. Juro. E se tiver muito like nesse vídeo, vai ter mais sorteio aí de código promocional pra vocês usarem lá no Sky. Beleza? Tamo junto. Amo vocês. O fundo do meu coração de verdade, mano. Muito obrigado por tudo. E esse é só um dos míseros e poucos presentes que eu posso dar pra vocês. Porque, né? É difícil. E é isso. Eu pedi pra Sky e eles me deram isso aqui pra meio que ajudar alguém, né? Mas é nóis. Falou. Até o próximo vídeo. E tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.